E chegas a um ponto onde já não consegues resistir e vais ajudar-te. Conta-me a história da Vitória. A Vitória é uma menina muito inteligente. Tem apenas 5 aninhos. Vive com a doença da leucemia, infelizmente. Mas é uma menina tão cheia de força, tão encantadora, tão meiga, tão lutadora. Eu nunca vi tal coisa na minha vida. E foi das melhores coisas que me aconteceu, foi poder conhecê-la. E saber que sou importante para ela, que a posso ajudar. E já viste que lhe cabe tão bem esse nome que ela tem, Vitória. Encontraste-te com ela? Foste passear? Sim, sim, senhora. Levei-a à Expo, fomos ver o Oceanário. É a menina que está ao meu calmo. Ela tinha medo de estubar nois. Ela está... Que engraçado. Ai, a Vitória está aqui, está com este chapéu verde. Minha amiguinha. Ela divertiu-se, o que é que conversaram? Muito. Por enquanto já se conversa bastante, não é? Já. E eu fiquei na esperança... Eu tive uma conversa muito séria com ela acerca... E aí Não... Eu tive uma conversa muitoizada... Olha só que mencionou, mãe. ? Eu tive uma conversa muito tão曲ente e Your cuidra. Não tinha aquela라고 não é? town isangami. Não tinha outra. 換o uma stressita. É um redor, ja? É um droveencial ver esse assunto, o� o menos, eu achei que estão vendendo o tremendo. Eu empolhe esse sistema maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto